Música 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 E aí cambada, canal clandestino Tênio Começa dando berro Diretamente da Terra da Tia Bete, vai começar Mais uma novela pra Macho Man E Macho Girl Como eu já falei Não é muito certo não, mas É isso aí Que nós é isso aí Nós é nós Tô aqui parado no A parada de caminhão aqui né De Far Rock Carregado de tijolos Pra Faversham Que é ali Bem próximo Da nossa casa né Tive que parar aqui porque A Capitão Bosa Me deu o endereço da entrega Eu olhei aqui numa nota que era outro Aí você fica meio que sem entender né Pera aí Tá meio zoado isso aí né Um escaneazão aí ó Bulbar na frente White Knight Pica hein Stowbart, Stowbart, Stowbart Scania novo Tanqueiro, conteneiro Tijoleiro Que é nóis Aí o caminhão da Romênia Caçambeiro E Na nota aqui que eles me deram Tava outro endereço né Completamente diferente da onde que eu tenho que ir Aí é aquela né Você tem que ficar aqui perdendo alguns minutinhos Aqui pra resolver o BO né Então A outra ele parou Nós entrou Essa entrada aqui é errada Aqui deveria parar aqueles de lá Porque os carros tá à direita Dá pra você ver Aqui né Você colocou as paradas pro caminhão E fica no ponto cego pro caminhoneiro ver Não dá pra ver direito Completamente errada Não se faz isso Isso é engenharia errada Tá dando a preferência pra carro pequeno Mas carro pequeno tem o campo visível maior Tem que dar preferência pro veículo De maior porte porque o campo visível é menor Burro do caramba Não se faz isso Sabe que clandestino vai ter que ir lá ensinar dinheiro Como é que faz a preferência num posto Aqui Lakeside Bora Bora nada Não dá não Pô cara gente boa Cara super gente boa parou ali Segurou o trânsito lá pra nós Parceria Parceria Brotheragem né Tá certo muito rápido ó E aí E aí E aí E aí E aí Tem 32, 38 milhas Aqui até lá no cliente São 12 horas e 22 minutos Temperatura 22 graus Calorão 48 pallets Né, em cima Obviamente daqueles que tem Nenhobes aqui que topa Olha lá que passa Sabe que falta a retrovisão dela? Olha lá A outra Aí mais um Produto italiano, ó Outra tá até com uns rabos de esqui lá Pregado lá atrás com as antenas E 50 retrovisão na vez E se pelas malas que estão em cima aí Dá pra ter a impressão que eles vão estar fazendo viagem longa, né? Cheio de mala amarrada atrás, olha lá E aí E aí E para complementar a ponte daquele modelo, olha só O navio lá embaixo à esquerda de vocês, olha, do vídeo Chegando para descarregar, né? Só para perder tempo essa bosta aí, fala sério Cadê a galera da Vespa? Deixa eu jogar para cá que eu vou pegar eles Vou nem ultrapassar esse daí não, que eu quero Está bem na frente aí Essas duas de trás estão normalzinhas, né? Mas a filé mesmo está lá na frente, olha lá Barraca amarrada, olha lá Rápido esquilo 20 retrovisor Eita Muito massa Retrovisor e farol na frente, tem uns 20 farol na frente também Vai saindo aí já Deixa eu pegar o papel aqui Parking Parking alguma coisa Parker Parker Building Supplies Quer ver? Vou colocar aqui já no Maps aqui, olha Eu saindo aqui já no Maps aqui, olha Parker Eu saindo aqui ela vai, seja direto né, para a direita que para a esquerda né? Olha o que que nós faz, nós já põe ali Google Maps já leva nós lá na loja Porque Google Maps é pica Vagado que esse tijolo aí, ele só está enfaixado, mas não está amarrado né? Ah Já entendi É a esquerda então É um conhecido meu que mora aqui nessa região aqui O aluguel aqui é barato né, bem barato E é bem de boa né Paradão Canterbury Road Depois para voltar eu faço a estrada interna Vou voltar lá para a empresa e faço outro vídeo filmando ela voltando, que é bem legal aí também Mas primeiro vamos descobrir aí onde é que é o botequinho aí Ah por aqui ó A Harley aí, do jeito que eu gosto Olha que massa Só faltou o capacetinho nazista E o resto já tem tudo Ó E tem outro caminhão lá ó Se eu não me engano já tem um esperão lá já para descarregar O que eu estou vendo aqui é ali onde que o caminhão está parado ali ó Certeza E aí E aí E aí Muito bem A loja já achamos Já tem um caminhão na nossa frente A loja já achamos Não estou vendo o caminhão lá dentro né Por que o cara não entra Para perguntar né Como sempre Chamou o rapaz aí da frente Agora eu vou puxar o meu um pouquinho mais para frente também Se eu achar a chave Vamos ver se ele vai parar o trânsito Eu quero ver como é que ele vai fazer Porque a gente faz igual né O cara não parou de jeito nenhum O cara não parou de jeito nenhum Tem que segurar o trânsito Tem que segurar o trânsito Eles não param aí O povo não para de passar Vou chegar muito para lá não Porque se não Ah ele tem um eixo que vira lá Eu vou fazer diferente Vou fazer aqui ó Entrar nessa ruim aqui E voltar de ré lá dentro Vou fazer do jeito que ele fez aí não Dá para entrar também mas Hoje não estou muito afim de dificultar De dificultar a cabeça não Agora tem que esperar descarregar né Demorar pra caramba né Esperar Olha essa caramba Olha essa caramba Conhece ele aí? Olha essa caramba O cara quer do jeito mais difícil Então pô lá do mesmo jeito também, né Tem a outra não Ele quer do jeito mais difícil Na minha cabeça entrar ali é mais fácil Não repõe do teu jeito Tá achando o que? Que nós não é nós? Tá achando o que? Eu pensei que é muito mais fácil Sim, mas porque é uma linha de escola Ah, ok, ok Sim, não é ideal Eles moam, eles moam Porque se você ver com quantos pôles A 40 tonneira não vai fazer muito Isso é tudo Não tem problema 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 Obrigado.